Em 1717 tem início o governo do Conde de Assumar, a capitania de São Paulo e Minas do Ouro, quer dizer, São Paulo e Minas Gerais, grosso modo, estão juntas numa mesma capitania. E a governá-la está, então, o Conde de Assumar, que assume em 1717 e que governará até 1721. A administração do Conde de Assumar é uma espécie de marco da consolidação dessa presença de instituições formais metropolitanas nesse espaço colonial. Olha aí um trecho de um discurso do Conde de Assumar, ele escreveu isso, isso foi transcrito pela Laura de Mela e Souza, que é professora aqui da casa e que é uma das principais estudiosas da matéria. Leiam as palavras do Conde de Assumar, que descrição das Minas Gerais nos seus primeiros anos. Nas Minas, aspas, os dias nunca amanhecem serenos, o ar é um nublado perpétuo. Tudo é frio naquele país, menos o vício que está ardendo sempre. A terra parece que evapora tumultos, a água exala motins. O ouro toca desaforos, desfilam liberdade os ares, vomitam insolência as nuvens, influem desordem os astros. O clima é tumba da paz e berço da rebelião. Que palavras eloquentes, que descrição então absolutamente pessoal, impressionista, subjetiva, diríamos. Nem todo mundo acha que as Minas são essa desgraça toda. É o administrador justamente encarregado de instituir uma ordem específica, de regrar as coisas nas Minas Gerais, que sofre os diabos com essas Minas Gerais. Então vejam aí, a terra parece que evapora tumultos, a água exala motins, o ouro toca desaforos, desfilam liberdade os ares, vomitam insolência as nuvens. Não tem nada bom, quer dizer, essa natureza é opressiva nas Minas Gerais. As pessoas tornam as Minas Gerais desse jeito. De todo modo, sabedores desse ponto de vista, conscientes então, de onde parte esse enunciado, desse ponto de vista da história, nós começamos a entender alguma coisa com o crivo da subjetividade do Conde de Assumar, Sanças Minas Gerais, nos seus primeiros 20 anos. Beleza, né? Deixa eu fazer uma enquete aqui. Quantos de vocês já estiveram em Loco, em Ouro Preto, ou em São João del Rey, em Mariana, em Sabará? Levantem a mão, por favor. Não tenham vergonha, eu sempre digo, a minoria não deve ter vergonha. Um terço, um quarto da sala, enfim. Por que eu pergunto isso a vocês? É uma forma de incentivá-los. Vocês gostam de história. Desculpem se a afirmação é absolutamente prosaica, banal. Sim, justamente por isso, vocês devem levar muito a sério o fato de que o nosso conhecimento da história, a nossa experiência com o conhecimento da história, a nossa experiência como parte da história, ela pressupõe sensibilização, ela pressupõe subjetividades, ela pressupõe impressões. É absolutamente fundamental para tocarmos, para nos aproximarmos daquilo que é inatingível na sua plenitude, porque não existe mais, mas para a gente se aproximar disso que não existe mais, a gente precisa sentir isso, a gente precisa tocar naquilo que sobrou, a gente precisa se familiarizar, a gente precisa ver, a gente precisa imaginar, colocar a cabeça para funcionar, colocar a imaginação para funcionar. Tudo isso não apenas é legítimo da nossa parte, como eu digo, é absolutamente imprescindível. O conhecimento da história passa também por experiências sensitivas, nada de misticismo, pessoal. Vocês estão entendendo o que eu estou falando. É vocês estarem em um lugar e pensarem, olha como é que era isso daqui no seu início, olha como é que era então a vida dessas pessoas, ou como será que era a vida dessas pessoas? Como será que era viver num lugar desses? Como será que era trabalhar? Como será que era, enfim, uma vida familiar? Como será que era, repito, viver num lugar desses? Daí imagens como essa aqui, pronto, peguei uma fotinho turística, ouro preto, Minas Gerais, essas ruas tortas, um inferno para a gente andar se não tiver com o calçado adequado. Olha aí, ouro preto, Minas Gerais. O diabo é que para a gente ver esses lugares no Brasil, tem sempre que encarar esse monte de carro na frente, né? Enfim, pelo menos não tem os postes aqui. Também é outra desgraça para as nossas fotografias, né? A gente está lá vendo, a gente nem liga muito para os carros, para os postes. Quando a gente tira as fotos, está tudo poluído, né? Um monte de fio, um monte de carro e tal. Olha aí as Minas Gerais, né? Pronto, o que esse cenário aqui evoca da história? Ah, é tudo antigo, olha aí que bonito. Sim, um pouco mais do que isso, né? Pelo menos depois do primeiro semestre e tal. Sim, nem tudo é tão antigo assim. Esses telhados, por exemplo, estão novinhos, né? As paredes estão bem pintadinhas, né? A igreja está em um estado razoável, Ouro Preto está aqui, em termos de conservação, vai bem, né? Para Olinda, algumas cidades da Bahia, aí o negócio, né? Oi? São Luís do Maranhão, pois é. Aí parece que é antigo mesmo, né? Que desde o século XVII nunca fizeram nada, né? Também não é assim, estou exagerando um pouco. Mas como quer que seja, pessoal, esse cenário aqui revela, dentre outras coisas, um acerto. A concentração de uma realidade social, seu adensamento, muito rápidos. Aparentemente, isso é uma confusão urbanística, não é verdade? Tem a ver com as características inerentes, a expansão territorial portuguesa, aos modos seguidos pelos portugueses, de fundação de povoados, né? Não dirigidos, ou pelo menos não tão dirigidos quanto os espanhóis. Aquelas coisas que o Sérgio Buarque de Holanda, né? Intuiu e tratou muito bem lá no Raízes do Brasil, na década de 1930. Tem a ver com tudo isso. Mas aqui nós temos também uma rapidez, uma conflituosidade, um caos que será, então, minimamente ordenado a partir dos primeiros 20 anos do século XVIII. Nós podemos, então, sentir esse cenário com base nas dificuldades inerentes ao que o processo traz de características básicas. Repito, essa rapidez. Tudo bem, pessoal? Recomendo enfaticamente, então, visitem essas cidades históricas, uma redundância, né? Porque toda cidade é histórica, né? Mas essas chamadas cidades históricas de Minas Gerais, elas são, enfim, documentos vivos de muita coisa e pretextos aí intermináveis por um nosso conhecimento, por essas vias mais indiretas da história que são muito fortes também. Diga, por favor. A situação quase caótica, né? Os primeiros 20 anos de Minas Gerais, ela já não é uma... influencia ou dá base para a confidência acontecer lá em 89? Como você chama? Jonas. Jonas, olha lá a pergunta. Sim, se eu estou dizendo que os primeiros 20 anos são caóticos, são extremamente conflituosos, as autoridades coloniais são capazes, então, de se relacionar com esse próprio ambiente nesses termos, né? Com o ambiente nesses próprios termos. Aí ele pergunta, mas então dá para explicar por aí a inconfidência mineira? Não, não dá para explicar por aí. Pelo menos não de modo direto. Claro que a inconfidência mineira ocorre num lugar, né? Com uma formação histórica que está sendo esboçada nas suas características gerais aqui. Não podemos ignorar isso. Por que a inconfidência acontece lá e não em outro lugar? Claro, porque a inconfidência não precisaria necessariamente ser a inconfidência mineira, né? Se fosse a inconfidência mineira, só podia ser nas Minas Gerais, obviamente. Mas não há que se ignorar o fato, então, de ocorrer num lugar com tais características históricas. Mas por que ela não ocorreu em 1720, 1730, 1740, 1750, e foi ocorrer em 1788, 1789? Aí nós temos que entender um contexto histórico específico. Tem a ver com o declínio da mineração, tem a ver com a dificuldade da coroa de perceber esse declínio como um esgotamento dos veios auríferos, de acreditar a coroa na possibilidade, então, de minimizar essa perda na arrecadação, com cobranças de impostos atrasados, com concentração de cobranças de impostos, e tem a ver também com ambientes culturais, politizados que vinham se transformando na América Portuguesa, inclusive em sintonia com um contexto de escala mais ampla, com um contexto internacional. Tem a ver com tudo isso, mas não dá para a gente relacionar diretamente, caso contrário, não explicaremos a sua ocorrência, enfim, 70 anos depois da revolta de Felipe dos Santos, em 1720. Tudo bem? Nós somos historiadores, para nós o tempo é absolutamente crucial em termos de determinação de escalas, de existência humana, de ritmos de transformação. O que significa 60 ou 70 anos nas Minas Gerais do século XVIII? Não significa 60 ou 70 anos para nós hoje. Claro, a quantidade matemática invariável muda em termos de qualidade histórica. Um ano para nós, hoje, significa algo muito diferente de um ano em Minas Gerais, em 1720. A tendência é que um ano para nós signifique mais, por um lado, porque nós valorizamos o tempo curto de um modo que essa época não valorizava, para nós um dia faz sentido. Como assim um dia faz sentido? Claro, uma hora faz sentido. Então, nós subdividimos o tempo de modo a, tendencialmente, considerarmos um ano uma quantidade de tempo significativo enorme. Mas, por outro lado, na medida em que vivemos em escalas de dias, de horas, de minutos, de segundos, com muita intensidade, também temos a sensação de que um ano passa muito rápido. É uma contradição da forma como nós vivemos o tempo. No século XVIII, um dia interessa, claro. Noite, dia. Interessam as estações, interessam os ciclos da colheita em se tratando de uma sociedade basicamente agrária. Interessa o calendário litúrgico, interessam, então, as badaladas da igreja, interessam os fins de semana com os dias de missa, interessam as festas, procissões. São ritmos da vida que tendem a ser ritmos de intervalos de tempo, matematicamente, maiores do que o que nós vivemos. Faz sentido isso, pessoal? Sim. Mas, ao mesmo tempo, um ano pode ser valorizado como uma eternidade de tempo. Inclusive, porque a expectativa de vida das pessoas era menor. Hoje em dia, nós podemos querer viver até 80 anos de idade, 90 anos de idade. Se alguém morre com 60 anos, ah, coitado, era tão novo, não é verdade? Não importa se o cara viveu bem pra caramba, morreu jovem. Aqui a expectativa de vida é muito menor. Tudo isso pra dizer, pessoal, que nós devemos considerar a história de intervalos de tempo, a história da forma como as pessoas vivem o tempo. Para todos os efeitos, o tempo transforma tudo, porque tudo se transforma. Tudo, então, é mensurável em escalas temporais que não necessariamente correspondem a medidas matemáticas, que, repito, fazem muito mais sentido pra algumas sociedades do que pra outras, tá? Então, 70 anos é o suficiente pra gente desconfiar de uma relação direta. A partir de 1720, então, essa autoridade colonial já está mais bem implantada e tem início, então, uma nova fase. A extração do ouro continua a crescer, mas essa vida social já está mais regrada. Não absolutamente regrada, porque também jamais a vida colonial é absolutamente regrada. Aliás, nenhuma vida é absolutamente regrada. Há sempre um descompasso entre o que se pretende que seja uma vida social e que as suas formas existências de existência cotidiana mostram. Mesmo assim, a partir de 1720, a autoridade colonial está bem implementada nessa região. crescem os povoados e uma das formas de controlar esses povoados é não atribuindo a esses povoados o estatuto formal de vilas. Por que isso acontece? Por que isso acontece? Por que, então, manter povoados sem o estatuto de vila? Porque reconhecer um povoado como uma vila significa, então, atribuir um documento àquele povoado, uma foral de vila, uma vila necessariamente deve ter uma casa de cama de cadeia, deve ter um pelourinho, deve ter certas autoridades oficiais, ou seja, quanto mais você oficializar esses povoados, mais você é obrigado, você, mais a coroa é obrigada, então, a delegar poderes autônomos. O que acontece, então? Uma diminuição desses espaços formalmente delegados de poderes autônomos em prol de um melhor controle da coroa. Muito bem, seguindo adiante, seguindo adiante. Vocês talvez se lembrem na aula passada que o auge da mineração corresponde aos anos de 1750 a 1760, quando já estava em curso a mineração em Mato Grosso e em Goiás. Ali por volta de 1718, 19, é o início em Mato Grosso, 1722 em Goiás. Em 1729, então, os diamantes do Serro Frio. 1750, 1760, tem-se o auge da produção aurífera. Esse auge, esse auge encontra minas gerais já com as suas formas de reprodução social muito bem consolidadas. A partir daí, a decadência da mineração não corresponderá a uma decadência em absoluto das minas gerais. Também me referi a isso de passagem na aula passada. Essa decadência do ouro é a decadência do ouro. Ela tem impacto profundo, ela implica em modificações na forma de viver em Minas Gerais. No entanto, a economia é capaz de se diversificar, há um crescimento agrícola nas Minas Gerais finais do século XVIII e há uma complexificação dessa economia aurífera correspondente a uma complexificação geral da economia colonial que se observa em toda a parte no final do século XVIII. Com isso, então, nós temos uma possibilidade de dividir essa história das minas gerais nessas fases. O advento, a aceleração do assentamento humano, a conflituosidade, o estabelecimento do poder metropolitano até 1720, o bom funcionamento dessas minas no período de apogeu da mineração. A decadência do ouro, a diversidade econômica e a complexificação da inserção dessas minas gerais no cenário colonial e no cenário imperial. E voltamos, então, à Inconfidência Mineira. Vou tratar dela em uma aula mais especificamente. Há um historiador que tem um trabalho, uma periodização da história de Minas Gerais chamado Francisco Iglesias. uma enota dessa referência é um autor importante. Observemos, então, um pouco dessas minas gerais novamente na sua conexão com um mundo mais amplo. Tratemos, de forma indicativa, da riqueza das minas gerais. Para tratar da pobreza das minas gerais. Para encerrarmos, então, essa nossa aula com uma caracterização das estruturas sociais das minas gerais, que nas minas gerais se tornam não outras, mas com formas um pouco específicas em relação a outros espaços da colônia. É um tremendo de um lugar comum, pessoal, a afirmação de que o ouro das minas gerais foi drenado para a Inglaterra. Não tem aquela história? Todo ouro das minas gerais foi parar na Inglaterra. Obviamente, não. O ouro das minas gerais exerce um impacto muito positivo sobre os indicadores econômicos de Portugal, que corresponde, então, esse exercício de impactos positivos ao início do reinado de Dom João V, em 1706. É justamente o período de aproximação entre Portugal e Inglaterra, uma aproximação, enfim, duradoura. Há uma aproximação lá no século XVII com a independência de Portugal em 1640, mas esse início do reinado de Dom João V abre, então, uma nova aproximação ou um acirramento dessa aliança econômica entre Portugal e Inglaterra. Daí o tratado de Métuin de 1703, ao qual me referi também na semana passada. A Inglaterra se beneficia, sem dúvida nenhuma, da sua posição hierarquicamente superior em relação a Portugal no contexto das relações internacionais e se Portugal, então, está aumentando a sua capacidade de fortalecimento econômico em função do ouro, em parte, esse é também o fortalecimento da Inglaterra. Mas isso não se faz de forma total, não se faz de forma absoluta, devo repetir. Vocês me permitem mais uma enquete? Quem lê o memorial do convento? Levante a mão. Um, dois, só dois? São só dois? Alguém teve vergonha de levantar a mão aqui? Vergonha, sim, porque a minoria, as minorias sempre ficam meio tolidas pela maioria. O memorial do convento, com todo o talento do grande Saramago, tem como pano de fundo o reinado de Dom João V e a construção do convento de Mafra, que teve início em 1717. Mesmo ano em que teve início o governo do infeliz esconde de Assumar na Capitania de São Paulo e Minas do Ouro. E a história, enfim, com toda a inteligência, com toda a erudição, com toda a cultura histórica do Saramago, é a história de gente comum, que se entrelaça com histórias, enfim, do rei, da sua esposa, com a história, enfim, do padre Bartolomeu de Gusmão, que é um padre inventor, natural de Santos, tem lá, enfim, umas referências ao Bartolomeu Lourenço de Gusmão em Santos. Com tudo isso, o Saramago nos oferece uma peça de imaginação histórica incomparável, viu pessoal? Não é para ler o livro do Saramago para aprender sobre o reinado de Dom João V, sobre o convento de Mafra, que foi construído em boa medida com o ouro do Brasil, mas é para praticar esse exercício de sensibilização em relação à história. É para realmente tocar a história, já que ela é inatingível, a gente usa de recursos subjetivos também, sem exagerá-los. vocês querem estudar sobre o reinado de Dom João V, vocês peguem o livro do Boxer, é um ótimo livro, os livros do Boxer, ou outras obras historiográficas, científicas, nada de pegar o livro do Saramago e ler como um livro de história. Não é também de maneira nenhuma um documento para se conhecer o século XVIII, é um documento sobre o século XX, mas o nosso conhecimento de história está sempre no nosso presente, sempre parte do nosso presente. Chega, recomendo enfaticamente tudo bem, pessoal? Considerem com carinho a minha sugestão de lerem o Memorial do Convento do Saramago. E está lá, então, essa não transferência total e absoluta dessa riqueza das Minas Gerais para a Inglaterra, evidentemente. Aliás, tomando-se as características básicas desse ritmo acelerado de assentamento populacional nas minas nas primeiras duas décadas do século XVIII, vocês já podem começar a pensar, tem mais gente que ganha com as minas, tem mais gente que enriquece com as minas. Ah, porque descobre ouro. Calma, a gente vai chegar lá. Eu estou falando de comerciantes de produtos manufaturados que vêm de fora das minas. Eu estou falando dos fornecedores de gêneros de subsistência que, conforme eu disse, também são provenientes em larga escala de fora das Minas Gerais. Eu estou falando de comerciantes de escravos que vendem uma mercadoria cara, mais cara agora do que antes e que tradicionalmente desde o final do século XVI exercem um comércio altamente lucrativo, lucros estes que, desculpe, que em considerável medida, como sabemos hoje, ficam na colônia e podem ser reinvestidos na própria colônia. Não são lucros exclusivos na metrópole ou de comerciantes metropolitanos. São, inclusive, em algumas situações, lucros preponderantemente de comerciantes radicados na colônia e que praticam esse comércio entre o Brasil e a África, muitas vezes, em geral, sem interferência direta da coroa. Isso está desenvolvido pelo Luiz Felipe de Alen Castro no livro O Trato dos Viventes. Isso está desenvolvido mais para o final do século XVIII para o século XIX pelo Manolo Florentino, uma obra que também está indicada aqui no meu curso. Essas são conclusões, então, que relativizam corretamente a ideia de uma colonização que drena os recursos da colônia na sua totalidade para a metrópole. Bem, se as minas estão, então, precisando de escravos, se elas inflacionam o preço dessa, entre aspas, mercadoria e se já existem traficantes, isto é, comerciantes de escravos que exercem esse comércio no Recife, na Bahia, no Rio de Janeiro, obviamente, essa gente tem aí, na emergência das Minas Gerais, mais uma situação a lhes favorecer. Tudo bem, pessoal? A coisa é muito mais complicada, então, do que pensar em termos da extração direta do ouro. Isso por um lado. Por outro lado, e aqui eu me reporto novamente ao trabalho da Laura de Mello e Souza, tem um livro chamado Desclassificados do Ouro, que é uma obra importante sobre isso, e ela se baseia nos trabalhos de um economista chamado Wilson Cano, para caracterizar, então, as Minas Gerais em termos de três pontos básicos, que relativizam, isto é, se não golpearem, em definitivo, a ideia da possibilidade de enriquecimento maior nas Minas do que em outras regiões da colônia. das Minas Gerais